Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou Rony Ferreira E eu estou muito bem Esse vídeo vai estar tão pesado, então deixa o like, se inscreve E compartilha com os amigos, porque tá pesado E bora lá Então pessoal, eu vou mostrar os top 5 5 5 melhores músicas de funk Nessa quarentena aqui pra vocês, tá bom? A primeira música, todo mundo conhece O cantor é Pedro Sampaio Felipe Original E S.R. Pulmão de Ouro Que eu Não entendo esse negócio aí Então, a música é essa aqui Sentadão Quem conhece, conhece, quem não conhece Vai conhecer agora, tá ligado, né? Ó Ó Qual é o refrãozão? Então Esse foi o top 1 Dos melhores da quarentena Segundo top é Tudo no sigilo Vitinho Com NG Fecha MC Bianca E aí E aí E aí E aí Esse é o top 2 da quarentena aí pessoal, o que você está achando? Vocês estão conhecendo, eu estou ligado que você conhece alguns Vamos ver esse aqui ó, esse aqui com certeza vocês conhecem MC Lelé, JP e MC Neguinho do Caxeca Sou vitorioso Olha, já começa Começa assim, vai Esse é o top 3 rapaziada, agora top 4 Todo mundo que conhece essa, vai falar que você está botando a música de homem E aí, vamos botar essa aqui ó, Luisa Sonsa, braba Aí, vai Esse é o top 4 Começa a mexer Esse é o top 3 Esse foi o top 4 rapaziada, agora top 5 para finalizar pesadão MC Livinho E MC Pedrinho Se prepara Dois Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Toda pra se abra É só uma recada Mas o nome pra ficar Só uma recada É pra dizer Pra ser por lá Se prepara Então rapaziada Se você se conhece Um desses 5 aí Top 5 Vai deixando o like Se inscreve aqui no canal No comentário Coloca aí Qual música Você acha que deve estar no top 5 Ou não Quem você tiraria Quem você coloca O que você acha De... A gente está fazendo outros vídeos aí De top 5 aí De outro ritmo de música Qual a sertaneja aí Top 5 sertaneja Top 5 10 de funk Novos aí na quarentena Fechou? É nóis É nóis